Música Gente, vocês não sabem quem vai tomar café comigo hoje. Gente, um querido, esse café é abençoado, porque tem muita saúde, muita fé, seja bem-vindo, Frey. Obrigado, Superbete, obrigado a você, obrigado ao público maravilhoso do Combina. Eu estava desejando esse momento, eu desejava, porque eu já vi tanta gente importante passar por aqui. Será que vai chegar a minha vez? E chegou a minha vez. Chegou a vez. Eu queria te retribuir um dia também, convidar, desejar a você entrar lá no Saúde e Fé. É, porque eu creio que o teu trabalho, Bete, o teu trabalho, eu quero registrar isso, o teu trabalho tem uma importância, que não é só aquele momento ali. É claro que você sempre vai ajudar, conhecer técnica, ganhar um dinheirinho a mais, fantástico, isso é bom, desenvolver a mente assim, mas acima de tudo é uma terapia. É uma terapia. É saúde, o Combina hoje, por isso que vem logo em seguida do Saúde e Fé, porque é a extensão prática do programa. Colocar em prática o programa, fazendo artesanato, lidando com arte, desenvolvimento, criatividade, isso é tudo de bom. Tudo de bom. Parabéns, nossa, Bete, parabéns. E aqui, olha, tudo faz bem, viu? Tudo é bom pra saúde aqui. Saúde, viu? Saúde. Saúde! Saúde. Ouvir dizer que você gosta muito de suco de uva. Eu gosto, gosto de uva, uva, o problema da uva, Bete, a gente tem que moderar, comer a uva, geralmente comer o fruto, mas ela tem muita glicose, muito açúcar. Então prefira suco de laranja, tá? Mas prefira a laranja, a laranja, aquela cor assim, laranjada, laranja, laranjada, a cor assim, inclusive, da TV Aparecida, né? É, é bonito. Laranja faz bem. Frei, querido, você tá sempre levando médicos pra casa das pessoas, Programa Saúde e Fé, que a gente acompanha, né? Porque tá juntinho. Tão juntinho, coladinho. Agora me diz uma coisa. Alguns médicos indicam pras pessoas fazer artesanato. Alguns médicos, inclusive, problemas de depressão, falam pras pessoas que elas precisam trabalhar com as mãos. Sabe por que elas indicam? Por quê? Porque elas em casa, elas participam do Programa Saúde e Fé, e elas ficam assim, não trocam de canal, porque logo em seguida vem o Combina. Então, assim, eles ficam assistindo um pouquinho mais, olha que linda dica. E é verdade, ou seja, essa ocupação, essa terapia, esse desenvolvimento mental, isso tudo, e relaxa, relaxa, porque você tem foco. Você vai fazer lá uma costura, não entendo muito, mas a costura, uma pintura, um detalhe, você tem foco, você tem concentração. Você reza com aquilo, Bete, você reza com aquilo. Sofre, mexe com os dois lados do cérebro, que a pessoa usa essa mão, daqui a pouco usa essa mão, então mexe com os dois lados do cérebro. Então, quando eu digo assim, que o Combina, hoje, é o artesanato, em todas as... porque tem várias linhas do artesanato, enfim, mas o artesanato em si, lidar com a arte, isso é uma terapia de saúde, você não acredita, mas é verdade, gente, é verdade. Cura, 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 te dá aquela paz, te relaxa, serenidade, harmonia interior, e quando você sai dali, você se está com essa mesma perspectiva, assim, eu estou fazendo aquilo que Deus faz. E o talento de Deus. O dom, o talento, a criatividade, fantástico, né? Agora me diz uma coisa, me contaram que lá na casa do Senhor, tinha uma imagem de Nossa Senhora, que por conta do tempo, assim, ela estava desgastada, e foi feito um trabalho artesanal na imagem? Foi feito um trabalho lindo, assim, tem umas equipes, assim, um pessoal lá que foi, a Mácar mandou um beijo pra Márcia, né? E ela pegou aquela imagem que fica, aquelas imagens que ficam no tempo. Sim. No tempo, então, é Nossa Senhora tomando conta da casa, porque é o convento Nossa Senhora das dores, né? Sim. As dores de Nossa Senhora. Então, eu estava lá, tadinha, ela intercedia, mas a gente passou assim, e ela dizia assim, Frey, eu queria trocar de roupinha, eu queria, assim, uma roupinha mais bonitinha, mais ajeitadinha, mais iluminada, mais cheirosinha. Então, foi feito um trabalho. E hoje, essa imagem, que estava só no meio do jardim, lá nas árvores, enfim, agora ela está num deck bonito. Eu vou mandar uma foto pra você, eu prometo. Um destaque, linda, reluzente, assim. Nossa, a gente faz com os seminaristas, que eu tomo conta lá, são sete, então, a gente faz os momentos marianos, como o tempo está gostoso assim, a gente vai lá fora, reza a coroa de Nossa Senhora, reza o terço, a via matriz, que é a via, a via de nosso, o caminho de Nossa Senhora. Então, a gente reza, o lado dessa imagem restaurada, é linda demais. Você está convidada, né? Mostrar ao público aqui do Combina, lá no, lá em casa. E outra coisa, na igreja existe muita arte, mas existe também muitos trabalhos sociais, por exemplo, as moças que fazem a obra do berço, que fazem aqueles kits bonitinhos, não é mesmo, Freire? Lá em São José, a gente conhece, aliás, em todo canto, né? É tão bonito a gente destacar isso, mas a Associação Guadalupe, que faz esse trabalho lindo, artesanal, porque também para as futuras mamães, elas estão trabalhando o próprio enxovalzinho da criança, né? Aprendem, vão lá fazer curso, etc. Tem formação, tem espiritualidade, tem essa ocupação maravilhosa, e vão, assim, fazendo esse trabalho acontecer, para que quando o neném nasça, já tance a mamãe, não só desejou, né? No coração, mas também, aqui, olha, o enxovalzinho pronto aqui, né? Agora, o senhor pode me explicar, e permita me perguntar? Por favor. Os, as peças, assim, sagradas, que vocês consagram à missa, também tem um carinho especial, não tem embordado, o linho, não é isso? Exato, as alfaias, chamadas alfaias, né? Sim, porque, quando a gente tem lá o cálice, a patena, tem aquele quadradinho mais endurecido, o palo que está ali, tem o sanguíneo, enfim. Então, tem sempre uma temática, uma temática religiosa, um bordado de Nossa Senhora, uma cruz, um pão, enfim, o rosto, a feição de Jesus, de Nossa Senhora. Então, isso tudo é arte. É arte, é arte que nos ajuda a rezar. Às vezes, feita manualmente, né? Nossa, é bordadinho ali. Isso tudo nos ajuda a rezar. Então, quando a gente pega lá, vai enxugar um cálice, vai limpar, vai purificar o cálice, a gente vê aquela arte, assim, ó, eu tenho que limpar, mas é tudo sagrado, né? Por uma causa tão nobre, que é o próprio Cristo que nos alimenta. É como essa mesa linda aqui, que está aqui, né? Por falar nisso, nossa conversa está boa, não é mesmo, gente? Que alegria ter aqui você, viu? Que alegria a gente estar junto. Eu te admiro muito, Bete. Eu acho que a tua história, né? E é bom que se diga, assim, eu estou, assim, há pouco tempo aqui na TV Aparecida, e você tem uma história tão linda de identidade com essa obra, com essa casa. Eu te admiro muito porque você é uma guerreira. É uma guerreira lutadora, persistente, acredita, acredita, e tem, assim, um conteúdo, uma espiritualidade, Bete, que você não imagina a força que está aí dentro do teu coraçãozinho. Então, tudo isso a gente vê na tela, não é só uma apresentadora. É uma pessoa que está lá, que tem uma luz tão linda, tão especial, acolhedora. Gente, essa mulher acolhe no coração dela, não sei porque... Isso não estava combinado. E é lindo demais, eu te agradeço. E eu muito obrigado por me convidar a essa mesa, muito obrigado acima de tudo, por ser teu amigo de agora em diante. assim, mais próximo, viu? Esse café realmente está especial. E para a gente encerrar, acredito que o senhor desse uma benção para todas as pessoas que estão acompanhando o programa. Então, que na sua casa tenha também isso, um café gostoso. Na mesa não é um lugar para discutir, para brigar, para, enfim, é para estar juntos, para celebrar a vida, para celebrar o pão nosso de cada dia, fruto do trabalho, né? Fruto do trabalho, dos talentos e dos dons. Então, que essa alegria que estamos vendo aqui, que essa emoção, ela também esteja no seu dia a dia, viu? Amém. E por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a saúde física e espiritual desse Deus maravilhoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Saúde e fé, combina. Combina. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto